E a finalidade dessa reunião destina-se a discutir e votar para os seres de redação final e receber, discutir e votar proposições da comissão. Na segunda fase da ordem do dia, projeto de resolução número 46 de 2017 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, projeto de lei 733, 2015, do deputado Fábio Xerém, projeto de lei 2146, do deputado Elismar Prado, projeto de lei 3746, do deputado Antônio Carlos Arantes, projeto de lei número 3791, deputado Lafayette Andrada, projeto de lei 3856, deputado Braulio Brás, projeto de lei número 3870, do deputado Arles Santiago, projeto de lei 3954, deputado Gustavo Correia, projeto de lei 3973, deputado Rogério Correia, projeto de lei 3987, deputada Ione Pinheiro, o PL 3995, deputado Emidino Madeira, projeto de lei 4014, deputado Ivain Nogueira, projeto de lei 4035, também deputado Ivain Nogueira, PL 4046, também deputado Ivain Nogueira, PL 4053, deputado Dalmo Ribeiro, PL 4078, também deputado Ivain Nogueira, PL 4099, deputado Leonidio Bolsas, PL 4107, do deputado Cabo Júlio, designio relator, o deputado Fabiano Tolentino, com a palavra. Muito obrigado, deputado presidente Gilberto Abrão, deputado também Carlos Pimenta, o Geraldo Pimenta está aqui com a gente. Parecer de redação final do projeto de resolução 46 de 2017, comissão de redação. Projeto de resolução 46 de 2017. Somos pela aprovação da redação final deste projeto. Parecer de redação final pela comissão de redação, projeto 733-2015, também pela aprovação. Projeto 2.146-2015, pela aprovação. Projeto 3.746, também parecer pela aprovação. 3.791, parecer pela aprovação, 2016. 3.856, pela aprovação, parecer. 3.870, pela aprovação. 3.954, também projeto pela aprovação. 3.973, pela aprovação. 3.987, 2017, pela aprovação. 3.995, 2017, pela aprovação. 4.014, pela aprovação. 4.035, também parecer pela aprovação. 4.046, parecer pela aprovação. 4.053, parecer pela aprovação. 4.078, com parecer pela aprovação. 4.099, parecer pela aprovação. E 4.107, parecer pela aprovação. São esses os projetos que eu coloco em votação. Em votação, os projetos... Só a relatorinha? Bom, colocamos em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. O PL 4.119, do deputado Bosco. O PL 4.124, o deputado Fabiano Tolentino. O PL 4.117, o deputado Rogério Correia. O PL 4.127, o deputado Ivain Nogueira. O PL 4.129, o deputado doutor Jean. Isso daqui eu tenho que segurar. Ah, não, o Carlos Pimenta, não tem nada a ver com o Geraldo. O PL 4.142, o deputado Carlos Pimenta. O PL 4.165, também o deputado Dalmo Ribeiro. O PL 4.172, o deputado Fábio Avelar. O PL 4.205, o deputado Roberto Andrade. O PL 4.206, o deputado Emidino Madeira. O PL 4.228, a deputada Ione Pinheiro. O PL 4.233, o deputado Sargento Rodrigues. O PL 4.236, a deputada Rosângela Reis. O PL 4.250, o deputado João Leite. O PL 4.311, da deputada Rosângela Reis. O PL 4.312, o deputado Bosco. O PL 4.316, o deputado Dorval Ângelo. O PL 4.320, o deputado Allen Santiago. O PL 4.344, deste deputado. O PL 4.351, o deputado Leonidio Bolsas. O PL 4.401, o deputado Paulo Guedes. O PL 4.471, o deputado Sargento Rodrigues. Desígnio relator. O deputado Geraldo Pimenta. E também, a quem passo, transfiro à presidência, por conter, nesta relação, o projeto de minha autoria. Com a palavra, o presidente. Projeto número 4.117, de 2017. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.119. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.124, de 2017. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei 4.127, de 2017. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.129, de 2017. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.142, de 2017. Também pela aprovação. Projeto de lei número 4.165. Aparecer pela aprovação. 4.172, parecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.205, de 2017. Aparecer pela aprovação. Aparecer... Projeto de lei número 4.216, pela aprovação. Projeto de lei número 4.228, de 2017. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.233, de 2017. Aparecer pela aprovação. 4.236, de 2017. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.250, de 2017. Aparecer pela aprovação. Projeto de lei número 4.311, de 2017. Aparecer pela aprovação. Aparecer do projeto número 4.312, de 2017. Aparecer pela aprovação. Aparecer projeto número 4.316, de 2017. Aparecer também pela aprovação. Projeto de lei número 4.320, de 2017. Aparecer pelo projeto de lei número 4.344, de 2017. Aparecer pelo projeto de lei número 4.351, de 2017. 4.401, de 2017, também pela aprovação. E, finalmente, o projeto de lei número 4.471, de 2017. Aparecer pelo projeto de lei número 4.471, de 2017. Aparecer pela aprovação. Em votação. Tá bom. Eu vou devolver aqui. Eu vou em votação. Cada um em discussão, em votação. Cada um, por sua vez. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os projetos. Devolvo a presidência ao deputado Gilberto Abrão. Agradeço, deputado Carlos Geraldo Pimenta. E, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determinar a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.